Boa-Boa! Boa-Boa! Boa! E vejei, o Mother Game! A jogar aqui no New 4 Speed! É isso aí! E estou aqui com o nosso novo nissan! No 2017! É isso! Acho que não tem nada aqui para turnar, vou pôr mais rápido, enquanto... Oh! Tenho este! Agora, faz isso! Opa! Claro! E este também não tem algum? Não! E este não! Oh! Espatado! Já me invertei antes de estar comigo! Aquele não, que é igual, só que um é para... O nitro tem um que é para recarga, e um que se utiliza já está. Tens que produzir alguma de gasolina, ou estouristas assim. Este chaco no máximo. Este ainda falta. Este também ainda falta. O melhor, pessoal, olha... Vou mostrar, vamos começar aqui. O melhor não é este, desculpe. Ok. Muita gente pensa que o último é o melhor, mas não é. Eu vou mostrar-vos o porquê. E eu aqui... É este mesmo. É este. É este aqui o... Acho que é o terceiro. É o melhor deles todos. É o que tem mais... 65%, como podem ver. Aumenta mais de 65, aí acho que no caso vocês vêm comprar, é assim que eu consigo, mas claro, tenho que comprar o motor, este é o meu carro pessoal, como podem ver, e pá, mas, claro, já vou pôr no BMW que eu tenho, este é o bandeira, não quero, não preciso, já vou mostrar o meu carrinho, como é que está, Estou vendendo tudo aqui, isto, porque não cai nada, antes de começar, vou mostrar o meu carrinho a vocês, aqui agora já está, Isto é uma carro, Isto é um novo Nissan GT-R, que é o de 2017, o novo que está saindo, vou mostrar para vocês, olha, estes são os meus carros, Como podem ver, vamos estar com o Nissan, o meu primeiro carro é o Subaru, é, como foi um, é de 70, Nissan, não é este, é este, que eu tenho, o de 2017, premium, portanto, yeah, Para lá, afastar aqui o teclado, porque este teclado estava bem, estava incomodando, Eu ainda não tenho câmera, mas vou comprar uma câmera para fazer facecam, e essa história, E aqui vai passar, o controle é o que está acontecendo É, 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 é É, é, é O que é isso? Vou fazer um pouco de explícita da mãe, que é a minha espécie de espécie, e agora e agora, vamos pegar o ar, vai precisar de uma série a minha espécie. O cara vai para a espécie, o cara tá no entendo da atração. E aí, que caralho! Foi! E aí, que caralho! 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 Eu não sei se você quiser fazer uma série, deixe-te fazer um vídeo, posso começar a fazer? Está bem, sem problema. Eu não sei se você quiser, não sei se você quiser. Deixa eu ganhar uns patatas. Eu não sei se você quiser. Eu não sei se você quiser. Eu não sei se você quiser. É só ficar fechado Péssimo de entrar no seu choco, pequeno Esqueci-me da foneuflo É que não sei já com ele com o Griebman Ou seja eu com o Ziz Eu não gosto do carro assim, é um Drift, esqueci-me deste solo, não é um pouco de Drift, mas não é tanto, é mais para o Drift que Drift. É verdade pessoal, se vocês quiserem jogar comigo, é só, não é porquê, peraí. Se vocês quiserem jogar comigo pessoal, então vocês que, digam aí nos comentários, tá? E joga-se juntos pessoal, eu posso ter. Boa o quê? Ai caramba! Em segunda série, realmente nega? Por causa de uma roda de carro no pneu. Por um mesmo segundo que eu perdi. Ah ok, vou ter que estar bem. Acontece-me a certo! Tive! E aí? Tive! E-tive! Tive! 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 E�! Tive! Pbre! Tive! Tive! Bem boa suora, mano. Oh, oh, oh. Já subiu. 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 Já subiu, tá? F**k o brilho O que é isso? Aqui vai, temos o meu barco para apanhar, só vou ir com o caminho no mapa. E este aqui. É verdade, quando vocês mais subem coisas, vocês ganham o Tomatrix. Vamos lá. Eu vou fazer a instrução. É, eu vou fazer a instrução. Eu acho que foi a instrução. Então, eu vou fazer a instrução. Então, eu vou fazer a instrução. Eu vou fazer a instrução. Só seance, então. Estar tem especial. Porque enquanto a gente está indo, ela fica tirando especial. Oh, é muito bom. Está de novo agora. Caramba, esqueço-me sempre de afinar o cor. É que eu fiz um motor novo, então esqueci-me de afinar. Mas não vale a mal, é coisa a conviver. Vamos despechar já isto. Connors? Sim. Todos os caras. Ok. Esse é Eddie. Um homem de algumas palavras, mas precisas. Agora, boa sorte lá fora. Como é que nunca vem nessa onda? Chega aqui. Para um pouco espécie de tempo. Até nem acabaram lá, né? Olha essa vez por aqui. E aí cara, vai querer passar resenha aqui, não sei. Esse carro não vai para mim na entrada que eu não estava. Não acho que eu não vou para mim. Tendo da outra união, não se travando só. E aí cara. Não vai para mim. Não vai para mim. Não vai para mim. Não vai para mim. É um pouco a coisa para mim. Parecia. Não vai para mim. Não vai para mim. É. Vamos fazer isso. Mas eu acho que tu és alto potencial, eu não acredito, mas eu não acredito, mas eu não acredito. Eu vou achar que eu não acredito. Eu sei que vai bom para o rito. Bem, eu sou a superbeca na matante segunda-feira. Mas eu não acredito. Por que eu não acredito? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu vou precisar botar um drink e um quarto agora. Ah tá, finalmente, fogo. Um, seis mil. Ah, meu filho fogo. É um que dá doce de um pique. Aqui é. Bem, com muitos fluidos de nível para nível 30. Já posso afirmar o carro, já posso ir à garagem para detonar mais um pouco. Então, aqui é. Espera aqui, o que é que eu disse? Ok. É a Melissa de novo. A primeira linha de Luzers foi fechada e estamos indo. Os detalhes estão disponíveis para o próximo evento, então, veja o seu app. E aí, vamos lá, já está, hein? Já é nada, hein? É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, 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 é. É, é. Eu acho que ele ressaltar. É que ele ressaltar, talvez não vives a ver por causa daquele ressaltar túueiro. É, é, é. É, é. Ããi. É, é. Não, nem me corregue. Cara, com bocadês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espere aí, espere aí, espere aí Agora por aqui Esse? Não vi isso aqui, hein? Acho que é por aqui Ok, cara, fãs 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 Oh... Agora sókg Tá meia fãs fãs tóa Agora tá 될ika a lerado E não tem nada mais Agora o que eu vou fazer Eu quero que eu peguei Eu não quero que eu peguei Eu quero que eu peguei Ahn, bocas... Os bocas não incomodam, mas são chatos. É muita dificuldade. E me faz desgustar eles. O que quiser é assim só. E com tanto bocas ali. Bem, está cheio de bocas agora. Vou tentar ficar quente. Se quiser alfa de drift. Sobre! 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 Sua drift! Que leve! Não fica... não faz drift. Tem que a job a drift. Ah, com o Reap. O daquilo de drift. Top que drift! É isso que fica. Então, calma que é a história do Fast and Furious, é o primeiro vencedor do 1 ou do 2 que dá. Ah, vê se algum driftzinho é, né? Eita, eu montei a linha de pequena e ia ser divertido. Ah, não tá fazendo isso, só assim. Tá muito agarrado na estrada. Ah, tá aqui o carrinho de fogo, de uma andada perto do quarto e o carro agora aparece. Vamos para a garagem, já vamos ganhar as barcinhas, o que se precisa. Já tenho uma peça de nível 30, de certeza lá, disponível. Aumentarem! Já aumentam a peça entre o tempo não. Então, tá-se bem. Doente-se. Aham. Não é esta. Já este não é. 73. 36. 37. 36. Agora não é. Não é. E agora não é. 40. 38. Amish, transmission, 31. Já tenho que passar por aqui, é o 31, às vezes costuma ter uma peça que escapa, às vezes oferecem peças de nível máximo e você não dá-se de conta. 50 também. Ful, eu vou usar todo como pique. Os spoilers. Ofreceram-me ele e bichos. E aqui ofereceram-me nada. Então, agora a final. Depois está para Drift, mas não está Drift. Drift. Vai ser o outro tamanho. Não tem nada. Já te deu com um vídeo que não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente sabe que vai ficar sem. Opa, só nível 32 para desbloquear, e já está quase todo desbloqueado de baquete, e faltaste dois de atrás também. O resto está tudo. Vou fazer aqui uma coisa. Esta é as rodas. Assim. O restarinho, este é que é o melhor. Bem pessoal, não sei o que vocês acham, mas se vocês têm uma ideia, bora lá. Então vocês que comentem aí, e tudo, venham ao meu canal do Youtube, que também vou deixar lá o discrecimento do Julio e tudo. Isto na passagem não está por jeito, se eu não pensei mesmo. Então é assim. Só tenho a passagem de outros dois 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 dois. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Embarra-se não tá terminado Bem, é assim pessoal, então é tudo E aqui o Madre Game na descrição